O meu Deus é o Deus do impossível Jeová Jireh, o grande é o Shaddai Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar E da rocha a água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados das prisões Faz da estéreo mãe de filhos Restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou por sobre o mar E aos mudos fez falar Paralíticos e coxos fez andar O meu Deus O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje e sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível por você Ele fará o impossível por você Amém Amém